Oi gente, tudo bom? Aqui é a Dilane do canal Minha Mãe Costura e hoje eu vim trazer a Inês para a gente fazer um vestido maravilhoso, né Inês? Sim. O vestido vai ter babado lá na saia, então, pra gente poder fazer... Eu tô babado mesmo? 3, você acredita? É igual um outro lá. É igual um outro lá. De um ossinho a outro, você vai vir com a fita métrica aqui e vai medir as costas, porque a maldelagem precisa das costas. Vem aqui e mede o busto, nada de apertando na criança, tá? Daqui, olha, do pescocinho até onde quer o umbigo, você vai marcar. E do umbigo até lá embaixo, você vai marcar o comprimento da saia. Terminando isso, a gente vai pegar aqui e marcar que tipo de decote que você quer. E é só isso aí você vai precisar, Inês, pra fazer seu vestido. Isso, e agora que pra terminar a gente fala o que com as pessoas? Deixa eu falar. Ah. Se inscreva no canal. É muito fácil. Muito fácil. É só apertar aqui e a negócio é apertar assim. Isso. E se você quiser se tornar membro, a partir desse mês os membros vão ter dois vídeos, além dos outros dois por semana que tem aqui no canal. Então, fique esperto. Sempre vou lançar uns vídeos extras pros membros, só pra eles, tá? Extras, extras? Só que é só pros membros. O pessoal que é de graça no YouTube não assiste. Tá vendo? Então não se esqueça, tá? Beijos. Então ajuda mais, não é? Tem que ajudar mais, né? Então eles conseguem, os membros conseguem mais... Ah. Eles têm umas regalias, que são os dois vídeos por mês a mais. Tá vendo? Então a gente fica com Deus. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau. Pra fazer esse vestido, ele é bem simples. É... Preciso só de quatro medidas. Vou precisar só das costas, do busto, do comprimento da saia e da altura do corpinho, que é do ombro até o umbigo. Então a gente vai fazer isso aqui do jeito que eu sempre ensino aqui. Vamos começar sempre do zero. Vou pegar metade das costas. Inês, a metade das costas é 15. As costas, ela é 30. Aí eu coloco 15 aqui. Eu coloco dois pontos sempre, porque eu preciso de fazer uma linha reta. Precisa ser grande? Não, precisa ser grande. Mas ele tem que ter mais ou menos um pedaço bom pra você colocar a outra medida. Depois que eu fiz esses 15, a regra do infantil é 15 mais 3, que eu vou colocar aqui. Então 15 mais 3 dá 18. Eu vou marcar 18 aqui, 18 aqui. Pra que dois pontos sempre? Pra fazer minha linha reta aqui, ó. E passo. Passei, agora eu vou marcar a altura do corpo, porque é até o umbigo. Então eu venho aqui, no caso da Inês é 35. Vem e marco. 35 aqui. Marcado esses 35, eu venho e fecho. Muito difícil eu colocar busto e cintura. Criança e galerias que ainda está com o corpo num bloquinho só, eu coloco o busto aqui, coloco o busto aqui. Então o busto dela é 72, a quarta parte é 18. Então eu venho marcando aqui 18 e marco aqui 18. E eu fecho. Se sua criança tiver cintura, tá? Bem destacada, bem marcada, você coloca a cintura aqui e o busto aqui. Pronto. Acabei de fazer a planificação. Agora eu vou fazer os detalhes, que é decote, cava e ombro. Em criança eu sempre pego o que deu aqui, divido por 3. Então 15 dividido por 3 dá 5. Vou marcar 5 aqui. Marquei 5 aqui, vou pegar o 5 que eu marquei aqui, dividir por 2 pra ter caída. Diferente do adulto que a caída é fixa, a caída é infantil. No meu caso, que essa modelagem que eu uso, ela depende do decote aqui que você fez depois de dividir aqui por 3. Então 5 dividido por 2, 2,5. Eu venho e coloco 2,5 aqui. Aí agora eu já tenho 2 pontos, faço a linha aqui. Então eu já achei a minha caída. Ela é tanto costas como frente. Depois que eu fiz isso, eu vou achar a distância daqui até aqui. Vem e acho a distância que deu aqui. Dá mais ou menos 15,5. Aí 7,25. 7,5. 7,75. Marco 1 pra dentro. E agora com esse ponto, esse ponto, esse ponto, não dá uma linha reta. Então eu pego a curva e tenho que encostar essa curva nesses 3 pontos. Encosto um aqui, encosto aqui, encosto lá. Se não deu, você tem que arrumar a régua até ela conseguir, ó. Arrumei. Os 3 pontos estão aqui. Eu faço a curva. Quando eu tirar a régua, você vai ver que passou pelos 3 pontos. Essa é a curva da cava da frente. No mesmo molde, eu consigo tirar frente e costas. Então eu venho aqui, encosto aqui e encosto lá. Encostei. Vou pegar e fazer a curva aqui em cima, não, gente. É partir daqui pra baixo. Pronto, ele morre aqui, ó. Morreu aqui, eu tenho a cava das costas. Agora a gente vai fazer o quê? O decote canoa da criança ali. O decote canoa é 3 centímetros. No caso do adulto, 3 fica muito bonitinho. No caso da criança também. Então eu vou colocar 3 centímetros aqui. Que é sempre assim, tá? O canoa, do jeito que eu fizer aqui pra infantil, é pra adulto. Venho e vou marcar aqui, ó. O decote da Inês. 9 centímetros. Pra o canoa dela. E o das costas é 3 centímetros menor. O número. Então se eu tô usando 9 aqui, eu vou colocar... Opa, 9 aqui, ó. 9 aqui. E... Ó, doideiro. 9 aqui. E vou marcar 3 a menos. Então, 1, 2, 3. Venho e marco aqui, ó. Costas. Frente. Venho com a curva aqui e vou fazer. Passo um, passo outro. Então eu tenho o decote de canoa pro vestidinho. É só isso o corpo. A saia agora a gente vai aprender a fazer daquele jeito. Então eu vou cortar. E eu sempre tô usando o zíper, tá? Muito difícil eu usar abutuamento. Mas talvez num próximo vestido a gente coloca abutuamento pra vocês aprenderem. Então eu corto aqui por fora, que é o costas. Então eu cortei costas, olha. Eu abro aqui, separo, escrevo costas e nesse. Agora eu vou tirar o que é da frente, que é o decote aqui e acaba aqui só. A modelagem é bem simples, vocês viram, né? E aqui frente. A gente vai tirar sempre o tecido principal e o forro desse corpinho, tá? Então vocês já sabem que a frente tá na dobra do tecido. Eu tenho que tirar uma vez no tecido principal e uma vez no forro. A mesma coisa as costas aqui. Eu tenho que tirar uma vez cortando, vai sair duas peças. Duas peças pra tecido principal e duas peças pra forro, porque eu vou colocar zíper aqui. Então essa aqui é a parte de cima. Agora vamos pra saia. Então o papel pra saia tá aqui. Primeiro eu vou marcar o comprimento nele, pra vocês entenderem. Então o comprimento pra Inês é 60. Eu venho aqui, vou marcar 60 e vou tirar já o comprimento da saia. Você pode escolher o comprimento que você quiser pra sua menina, tá? Então pronto. Então esse aqui é o comprimento da saia da Inês, 60 centímetros. Agora a gente tem que calcular os franzidos e os barbados. Então eu vou pegar a frente aqui. Aqui tá a dobra do papel, vou pegar a dobra daqui e vou aumentar um tanto que eu quero pra ele ficar franzido, tá? Aí nesse caso eu vou aumentar 8 centímetros do tamanho que eu quero. Aumentei 8 centímetros aqui. Aí o que eu faço? Vou medir quanto que deu a mais esse 8 centímetros aqui, ó. Deu 26. Aí eu venho e marco 26 aqui. 26 aqui. Então eu marquei uma linha reta. Vocês estão vendo? 26. Só que se eu fizer desse jeito, o vestido ele vai ficar muito apertadinho. O que que eu faço? Eu, em vez de pegar ele e pegar esse reto aqui, eu venho e vou abrindo ele aqui pra fazer um evazer. Aí eu faço aqui um evazer pra aproveitar ele. Pronto, fiz o evazer, agora eu vou pensar. É claro, tá gente? Isso aqui é sugestão. Se você quiser mais franzido em cima, você tem que pensar que esse franzido tem que ser menos dos franzidos dos babados aqui. Senão fica muito esquisito. Aí você coloca todo o franzido aqui, não vai ter franzido suficiente pra colocar embaixo. Então eu coloquei um pouco a mais pra dar o franzido, pra o franzido mesmo legal ficar aqui embaixo. Então aqui é a saia toda. Agora eu tenho que pensar qual que vai ser o tamanho do meu babado que fica por último. Porque ele vai ser tirado dessa saia aqui. Aí o que que eu pensei? Mais ou menos uns 10 centímetros de babado. Eu venho aqui e vou marcar. Isso também é sugestão, tá gente? Pode ser mais, pode ser menos. Ainda mais dependendo da idade. Se for criança muito pequena, 10 é muito largo o babado, tá? Então 10 aqui, ó. Esse 10 que eu tirei é o terceiro babado que a gente fala. Ele vai ser costurado aqui. Então por isso que ele vai dar 60 centímetros. O próximo babado, ele tem que tampar essa costura e marcar a próxima linha aqui. Então eu vou pegar aqui, ó. Na minha fita métrica, a parte vermelha aqui é os 10 centímetros. Então eu vou pegar ele como ajuda, ó. E vou fazer isso aqui. Ele vai cobrir um pouco essa costura que vai dar aqui. E eu vou marcar, olha. Daqui pra cá tem 4 centímetros cobrindo. Então daqui pra cá tem 6 centímetros. Então eu vou ir marcando aqui. Então esse aqui é a próxima ligação. Então 6 centímetros. Então, arrumar, né gente? Senão dá erro aqui. Pronto. Então esse aqui é o segundo tecido de ligação. Porque, ó. Esse vai ser o terceiro babado aqui. Vou até cortar esse babado aqui, ó. Pra vocês enxergarem o que eu tô falando. O terceiro babado faz parte do comprimento. Cortei. Aí o próximo babado vai vir aqui. E cobrir o outro que tava aqui. E ainda tem o outro babado que é o primeiro. Todos os babados vão ser iguais, tá? Todos vão ter o mesmo tamanho. Eu coloquei o terceiro babado, é preciso entender que é o último. E a mesma coisa. Vai tá aqui costurado um babado. Eu vou marcar os 6 centímetros que eu defini pra cá. Porque aqui tem 6. Então o próximo de ligação também tem que ter 6 centímetros. Senão não bate o mesmo tamanho. Aí eu venho aqui, ó. Esse aqui. Que cobre esse aqui. Que cobre esse aqui. Então é o primeiro tecido de ligação. E aqui é a saia. Escreve aqui cintura. Pra você não se perder. Aqui ele vai ser aberto. Pra aproveitar a dobra. E na hora de cortar pras costas. A gente vai dobrar ele. E vai deixar com margem aqui, tá? Vai deixar com margem até aqui no final. Mesmo com os tecidos de ligação. A gente vai separar eles aqui. Porque ele vai vir cortando até aqui. Tanto frente quanto costas. Então a saia principal é só esse pedaço. Aí tem os tecidos de ligação por os babados. Que vão ser inteiros. E a gente... Eu só vou cortar isso na hora de colocar no tecido, tá? Pra não perder. O babado é esse aqui. Só que se ele for dessa largura. Ele vai ter a largura da nossa saia. Então a gente vai colocar mais tecido nele. A gente vai colocar mais papel nele aqui. Então eu vou colar. Vou cortar aqui. E vou colar. Vou aproveitar o papel aqui. Só vou tirar a mesma largura dele aqui. Então tá aqui colado. Aqui é onde termina o papel. Daqui pra cá é a colagem. Fiz os dois lados. Por quê? Eu posso usar tanta dobra do jeito que ele tá dobrado aqui. Eu posso querer usar ele aberto. Às vezes com o tecido eu posso usar ele assim, em pé. Então assim, eu tenho muita opção. Então vamos lá. Até aqui é onde que seria a saia normal, né? Onde que eu vou querer mais. Então eu posso dali pra cá, ou de cá pra lá, colocar o tanto de aumento pro franzido que eu quiser. É claro, pouco aumento, pouco franzido, muito aumento, muito franzido. Eu vou colocar de franzido aqui 20 centímetros a mais. Pra ele ficar bem babado. Porque eu falo 20, mas é 20 pra esquerda e 20 lá pra direita. Então no total eu tô aumentando 40 centímetros. Então vem aqui e marca os 20 pra fazer o babado. Você pode também fazer 3 babados com 3 aumentos diferentes, tá? Pode deixar o último mais babado e vai diminuindo a medida que vai subindo. Eu vou deixar os 3 iguais. Então eu venho aqui, corto. E é assim, olha, que eu tenho o meu babado. Ele aqui, ó, vou colocar aqui. Vou franzir pra ele caber aqui. O próximo, a mesma coisa, eu venho aqui, costuro, costuro. Eu tenho que cortar essas partes aqui pra poder fazer as ligações com o babado. Mas eu só vou cortar na hora que eu tiver colocando no tecido. Pra eu não perder essas partes. E o vestido é só isso, olha. Essa saia, as costas e a frente. Esse tipo de babado a gente faz com o vestido de babado que Inês tem aqui no canal. Dela foi com 4 babados. Eu ensino do mesmo jeito a gente fazer os babados e os tecidos de ligação pro babado. Mas é a mesma coisa, você tem que pensar no tamanho da saia, a largura dos babados e como é que um sobressai o outro pra ficar tudo certinho, tá? Espero que vocês gostem. Quarta tem a costura, tá? É mais simples ainda. Espero vocês lá. E não esqueçam, dá um joinha, dá um like, não se deixa de se inscrever. Beijos e tchau!